A papai que eu lutar comigo A quem me encerra acha A nossa nossa vida Se eu essa não se enfri A minha vida que eu perdo Lago que eu moro aqui A minha vida Eu não me lembro de um salão Eu não me lembro de um salão Saí eu não me lembro Eu não me lembro de um salão Música Suasanya sempit Ada pada-ada padaku Aku teman hati Ada mimpi Masa itu kisah seorang Bersama dari suatu cinta Masa aku biadaku Jangan lupa di sana Yeah Música 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 Música